Olá, eu sou Carolina Calassa, sou coach executivo de negócios e nesse vídeo eu quero falar a respeito do processo de mudança. Como mudar qualquer coisa na sua vida. Eu sei que talvez para você pensar em mudança pode parecer fazer alguma coisa muito difícil. Talvez você já experimentou tentativa de mudar algo na sua vida e fracassou, não conseguiu. Talvez você ache que mudança é algo difícil e complexo. Mas na verdade existem alguns passos simples que te permitem fazer com que a mudança aconteça. O primeiro ponto importante para você saber a respeito do processo de mudança é que ao contrário do que a gente gostaria, a nossa mente não funciona com mudanças bruscas. Geralmente quando a gente decide mudar alguma coisa, a gente radicaliza mais ou menos assim. A partir de amanhã eu vou fazer dieta e eu só vou comer alface, mais nada. É lógico que isso não é sustentável porque ninguém consegue comer alface 3 anos. Você vai comer alface 3 dias e depois de 3 dias você vai desistir. Isso acontece porque a sua mente funciona com mudanças graduais. E não com mudanças bruscas. Só que a gente insiste em virar do avesso, sempre que a gente quer fazer uma mudança. Ah, eu sou muito nervoso. E aí de repente eu quero ficar uma pessoa muito calma. Então a partir de amanhã eu sou uma pessoa zen, eu não respondo a ninguém, eu não altero o tom de voz. Mudanças bruscas não são sustentáveis. Agora se eu quero fazer uma mudança sustentável, eu preciso fazer isso com pequenos passos, gradualmente. E é aí que vem aqueles 4 passos essenciais para a mudança acontecer. O primeiro passo muito importante para a mudança acontecer é uma meta clara e mensurável. Inclusive eu adoto uma técnica que é o meu celular, no descanso de tela do meu celular, lá está a minha meta visual. A nossa mente trabalha por metas visuais. Ela trabalha por imagens. E quanto mais clara for a imagem que você der para a sua mente, mais ela vai poder te ajudar a chegar aonde você deseja. Metas claras, visuais e mensuráveis. Para você saber que você está caminhando em direção ao seu objetivo. O segundo aspecto fundamental é a mobilização social. Então se você tem uma meta, um objetivo, um resultado que você quer muito alcançar, você conta para as pessoas próximas de você. Você vai contar para essas pessoas qual é o resultado que você está buscando e que você pretende alcançar. Quando você faz isso, além de você se comprometer ainda mais com você mesmo, você se compromete com os outros. E é mais ou menos dentro de si mesmo, como se você estivesse sendo vigiado. Então sempre que você estiver perto dessas pessoas, com quem você se comprometeu, você vai ter ainda mais cuidado com a mudança que você se propôs a fazer no seu comportamento. Então vamos dar um exemplo. Você quer fazer uma dieta. Você quer emagrecer. Você colocou lá a sua imagem clara de como é que você gostaria de ser. E essa imagem clara, ela precisa ser alguma coisa factível. Não posso, por exemplo, eu escolher uma foto da Gisele Binti, por exemplo. Porque eu não vou conseguir chegar lá. Meu tipo de corpo é completamente diferente do dela. Tem que ser uma meta realista. Algo que eu possa alcançar, para que eu não me frustre. E aí depois, depois de ter essa imagem clara de algo que é muito próximo de mim, eu vou definir um parâmetro interno. Algo que me satisfaça. E não um parâmetro externo. Porque sempre eu vou sofrer muito. Imagina só. Nós estamos num mundo de perfeição. Eu só vejo imagens de pessoas perfeitas, pessoas de sucesso. Ninguém mostra os bastidores. Só o sucesso alcançado. Então eu vou trazer esse resultado para perto de mim. Eu quero um parâmetro interno. Aquilo que é possível que eu quero perseguir. No segundo aspecto, eu vou me comprometer com as pessoas perto de mim. Então se eu estou fazendo dieta, eu vou falar para todo mundo. Olha só. Estou fazendo dieta e é assim que eu quero ficar. E aí quando você sai para almoçar, por exemplo, com as suas amigas, com os seus amigos. E você já disse para eles que você tem um compromisso. E qual é o resultado que você quer alcançar. Provavelmente você vai ficar bem mais atento ao que você vai comer naquela refeição. Tem um terceiro aspecto importante. Que é você modificar o ambiente. Modificar o ambiente significa preparar o ambiente para que o seu resultado seja possível. Por exemplo, se a sua dificuldade é de concentração. E você gostaria muito de ler mais. E hoje, você lê no seu escritório. Só que o seu escritório tem televisão, videogame, um monte de papéis esparramados. Toda hora tem um estímulo diferente. Alguém entra no seu escritório. Você vai mudar o ambiente. No momento que você for ler, você vai trancar a porta. Você vai tirar lá do seu escritório a televisão, videogame. Organizar a sua mesa. E diminuir ao máximo o número de estímulos que podem te desviar o foco. Um outro exemplo pode ser no caso da dieta. Se você tiver na sua geladeira só bacon e chocolate, provavelmente vai ser muito difícil resistir à tentação. Mas se você quer fazer uma dieta, o que você vai fazer é comprar frutas, tirar um monte de coisas gordas da sua geladeira. E deixar lá coisas que estejam simples, à mão, para você mudar seu hábito e se alimentar quando você estiver com fome. Então, se preparar, organizar o ambiente para que ele te ajude no processo de mudança, seja ela qual for. E, finalmente, criar um mecanismo de premiação, autopremiação. Então, por exemplo, você tem um objetivo e uma meta clara lá no seu celular, na sua mesa de escritório, à sua mão. E você conseguiu dar um passo em direção àquele objetivo. Você tem o objetivo de emagrecer 10 quilos, mas nessa semana você queria emagrecer 1,5 quilos. E você alcançou esse objetivo. Você vai se dar um prêmio. Esse prêmio não precisa ser material, não precisa quebrar e estourar seu cartão de crédito, não. Pode ser um prêmio que seja relevante para você. Por exemplo, no final de semana eu vou passar amanhã com a minha família num lugar agradável. Ou no final do dia, nessa semana, na sexta-feira, eu vou fazer uma coisa que eu amo fazer e que eu faço raramente. E também pode ser um prêmio. Eu vou lá na livraria, vou comprar um livro que eu estava esperando para comprar há muito tempo. E esse prêmio vai ser para mim. Vai ser uma coisa que eu quero, que eu gosto. Crie metas factíveis. Se comprometa socialmente. Mude o ambiente, prepare o ambiente para a mudança. E crie premiações para você, porque a sua mente, todas as vezes que ela é premiada por um comportamento, ela sente prazer e ela reforça aquele comportamento, te ajuda a seguir adiante. Sempre que a gente começa um processo de mudança, a gente dá um voto de confiança. E quando a gente vê o resultado, a gente persiste, tem mais energia, mais foco e mais vontade de continuar. Faça essa experiência em qualquer área da sua vida que você queira mudar. Você vai ver como a mudança vai se tornar muito mais fácil. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado. Aqui embaixo tem um link para você baixar um e-book. É só clicar nesse link que está na descrição do vídeo. Baixar o seu e-book, que é um presente meu para você. E não se esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo. Faz muita diferença para mim. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!